RKA4JV Fala, pessoal do Matemática Rio! Tudo bem? Procopy na área, trazendo para vocês mais uma questão da OBMEP 2019, uma questão do nível 1 e do nível 2. A galera pediu bastante para resolver questões também do nível 1 e nível 2. Trago essa questão aqui que bugou a cabeça da galera, como todas as questões da prova, é ou não é? Então, vamos lá, vamos ler comigo. Ela trabalha com aritmética, com fatoração, decomposição de um número em fatores primos. Vamos ler o enunciado. As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. A coluna indicada por 294 já está preenchida. Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com o asterisco? Está aqui o asterisco, né? Então, que número tem que ficar aqui? Qual fator? Porque já que nós vamos decompor esses números todos aqui em fatores primos, aqui tem que ser um dos fatores, beleza? Então, vamos lá, vamos descobrir. Aqui já começa com 294 e já está escrito. Bonitinho aqui, né? Para que a gente consiga determinar isso, é muito importante a gente levar em consideração essas casinhas aqui, que são a interseção de dois números. Por exemplo, aqui tem que ter um fator comum ao 462 e também ao 150, beleza? Da mesma forma, aqui, nessa casinha aqui, tem que ter um fator comum ao 462 e também ao 84. Aqui, a mesma lógica. Tem que ter um fator comum, tanto ao 84 quanto ao 495. Agora, perceba, repara comigo que 150, de forma fatorada, é a mesma coisa que 3 vezes 5, já que 3 vezes 5 dá 15, né? E 15 vezes 10 dá 150. Só que 10 não é 2 vezes 5? Então, 150 é a mesma coisa que 2 vezes 5, que é a mesma coisa que 10, né? Vezes 5, de novo, vezes o 3. Aqui dá 15. E 15 vezes 10, 150. Repara uma coisa comigo, tanto o 150 quanto o 462 são números pares. E pelo fato de serem números pares, eles têm que ter o fator 2 como um fator comum. concorda comigo? Então, aqui, com toda certeza, vai entrar um 2. Ou seja, não é importante, mas aqui a gente pode até colocar o 5 e o 5, né? Então, se eu multiplicar isso daqui, eu obtenho 150. Tranquilo, beleza? Então, vamos lá. Vamos para o 462. Fatorando o 462, nós vamos ter que ele é um número par, portanto, ele tem o 2 como um fator. Então, começa aqui, 2, né? Então, a metade de 462 é 231. E 231 fica tranquilo, porque ele é um número divisível por 3. Repara que a soma dos algarismos, 2 mais, vou fazer aqui do lado, 2 mais 3 mais 1 dá um número divisível por 3. Dividir esse número aqui por 3, 231, é tranquilo. Por quê? Porque a gente pode aplicar uma distributiva na divisão. Então, isso aqui é a mesma coisa que 210 mais 21 dividido por 3, beleza? E, portanto, 210 dividido por 3 é fácil, dá 70. e 21 por 3 dá 7. Então, aqui dá 77. Então, aqui, ele tem um dos fatores, o 3, né? E depois que eu dividi por 3, dá 77. Repara que 77 é 7 vezes 11. E, dessa forma, eu fatorei o 462. O 2, eu já usei aqui. Depois, a gente tem o fator 11, o fator 3 e o fator 7. Repara aqui comigo que aqui vai ser a casinha importante para a gente. Então, eu tenho que determinar qual é a forma fatorada do 84. Então, vamos lá. 84 dá para dividir por 2, que vai dar 42, beleza? 42 ainda é um número par, divido por 2 de novo, que dá 21. E 21 é 3 vezes 7. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7 dá 84. Repara que o 84 não tem o 11 como um dos seus fatores. e o fato dele não ter o 11, significa que eu posso colocar o 11 em qualquer outra casinha aqui, nessa daqui ou nessa daqui. Agora, aqui, com toda certeza, ou vai ser o 3 ou vai ser o 7. Então, aqui vai ser 3 ou 7, beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar determinar qual vai ser o número que vai entrar aqui. O fato de aqui ser o 3 ou o 7, que está presente aqui também no 84 e no 462, me diz o seguinte. que aqui, nessa casinha aqui, que é a interseção do 84 com o 495, também tem que ser 3 ou 7. Por quê, Procópio? Ora, 495 é um número ímpar. E pelo fato de ele ser um número ímpar, ele não tem o 2 como um de seus fatores. Então, com toda certeza, aqui vai ter que ser um número ímpar também, ou seja, ou é o 3 ou é o 7. Logo, nessa linha aqui do 84, nos resta 2 vezes 2. Então, aqui, com toda certeza, vai ser um 2. E aqui no asterisco, com toda certeza, será um 2. O 2 é aquele número que nós estávamos procurando e é a resposta dessa questão aqui. Repara que não precisa a gente determinar todas as formas fatoradas bonitinho. Dá para a gente deduzir isso daqui também, mas a resposta, que é o que nos interessa aqui, fazer de maneira rápida, prática e simples, é 2. E a resposta, portanto, é a letra A. Letra A de arrebentando na OBMEP de 2019 junto com Procópio. Ai, Procópio, mas eu quero determinar certinho ali as casinhas. Eu tenho um toque. Eu quero determinar. Beleza. Então, vamos lá. Continua aqui comigo que a gente vai determinar certinho quem é quem aqui nesse caso. Tranquilo? Olha só. Aqui, o 495, de maneira fatorada, deixa eu voltar para a caneta azul aqui, né? Se eu for fatorar o 495, repara, ele é divisível por 5, beleza? 495 dividido por 5, se eu pegar o 500 e dividir por 5, isso não daria 100, certamente, né? Mas é 495, então vai ser 99. 99 é a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. E aí, 9 vezes 11 vai dar os 495. Então, você repara aqui comigo, agora perceba que o 495 não tem 7. Ele tem 3, tem 11 e tem 5. Como aqui é 3 ou 7, com toda certeza vai ser o 3, né? Então, aqui vai entrar o 3 sem sombra de dúvidas. Se aqui é o 3, automaticamente, aqui vai ser o 7. E se aqui é o 7, automaticamente, aqui vai ser o 3. E aí, a gente já conseguiu determinar bonitinho, porque agora o 495, por exemplo, aqui poderia ser o 5, aqui poderia ser o outro fator 3, aqui poderia ser o 11. E a gente preenche, assim, todas as casinhas sem deixar nenhuma dúvida para você, que é inscrito ou inscrita aqui no Matemática Rio, aqui com o Procópio. Gostou do vídeo? Então, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo, chama a galera para curtir o Matemática Rio e as resoluções aqui do Procópio. E vamos sempre juntos, porque aqui o seu sucesso é mais do que garantido. Assista aos outros vídeos que apareceram aí na sua tela, clica aí, assiste a playlist e vem com o Procópio. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau!